O que você está aqui hoje à noite? Para aprender mais escatologia, para aprender a palavra de Deus, o fato de você vir orar, vir buscar o Senhor, o fato de você ofertar, o fato de você adorar, o fato de você colocar o seu coração em tudo que você faz na igreja, para o Senhor, são obras. Isso é tesouro desse lado. É tesouro. As pessoas hoje estão querendo juntar a tesoura aqui na terra. Jesus disse, não ajudei esse tesouro na terra. Quando Deus chamou a mim e a meu esposo, para a gente começar com o Ministério de Deus, meu esposo tinha 30 anos de profissão como médico. Foi dono de hospital lá no interior, lá no Mato Grosso, pegou um motel desativado, transformou num hospital. Nós tínhamos um salário alto. Nós tínhamos uma clínica muito boa ali, a Tipe Espeira Fiori, em frente para as casadas. Nós tínhamos um salário alto. Tínhamos casa, carro, cabarei na praia, dinheiro da poupança, plano de saúde. Tínhamos tudo o que a gente pediu para nós, para os nossos filhos. E Deus pediu para a gente, a minha mão de tudo. De 30 anos de profissão. A gente pensava que, para a nossa bebice, nós íamos ter uma boa atorzitadoria, nós íamos ter a nossa clínica. Nossos filhos e os profissionais trabalham para a gente tranquilos. Tínhamos um apartamento lindo, na praia, tínhamos uma vida tranquila. e Deus lhe ensina. Eu quero tudo. Deus lhe despediu tudo. Sabe o que é tudo? Casa, carro, salário, freio, os móveis. Nós ficamos andando a pé. Nós fomos morrer em casa bugada. E os móveis, tudo, 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 tudo. Nós colocamos. Deus, a família, Deus para a igreja, Deus, 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 tudo. E Deus nos chamou para a gente preparar a igreja para a igreja. Deus. E posso dizer para vocês, depois desse tempo, isso foi ano 2000, desde esse tempo. Não faltou muito. Só que no ministério, nós já fomos em 22 países. Glória a Deus. Glória a Deus. Da Europa, da Ásia, da África, das Américas. Tem tanta astor de oração. Nunca faltou. Jesus, ou Pedro, falou assim para Jesus, Jesus. E quem o deixa tudo por ti? Deixa casa, deixa campo, deixa família, deixa pai, mãe, irmãos? Jesus, Jesus disse, quem deixa casa, carro, apartamento, quem deixar família, campos, por amor de mim, vai receber nessa vida cem vezes mais que o Senhor dá cem vezes mais para a igreja. Glória a Deus. E eu posso dizer, isso é verdade. Isso é verdade. Porque o Senhor dá cem vezes mais para a gente. A gente não consegue nem contar cada dia o tanto de bênção que tem. Não consegue. A vida da gente vira um milagre. Você tem milagre todo dia, milagre, milagre. Vocês tiveram uma surja aqui, ela já veio com a nossa filha. A surja é um milagre. A vida dela é um milagre. Nossos filhos, hoje, ontem, estava comentando com a nossa neta, a Raíssa, eles estavam 17 anos, e quando eles estão comidos, passamentos, com amor, e ela falou, eu tenho orado a Deus. Eu confio em Deus. Eu falei, esse eu segui muito mais. Eu disse, peraí, a Raíssa, a vovó, eu, até hoje, não tinha tanto sonho na minha vida que Deus não tivesse comido. Todos os meus sonhos, tudo que eu sonhei, tudo que eu sonhei, às vezes, eu chego, eu tenho que falar alguma coisa e Deus já não. Sabe por quê? Porque Deus disse 100 vezes mais. Amém. 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 Às vezes, você fica correndo atrás das coisas, esquece-se de Deus, quer que Deus só fica te servindo, quer que Deus só fica te dando, mas quando a gente ama o Senhor, e a gente dá, é sempre o Senhor. Amém. Amém. É sempre o Senhor. Amém. Aleluia. Jesus disse aqui, no texto que nós lemos, a gente quer fechar aqui. Ainda que se propôs uma palavra de... Casado-se e dá-lhe-se casamento. Não é assim. Não é assim. Não é assim. Não é assim. Está ficando. Casado-se e dá-lhe-se casamento. Acalteirai-nos. Pois há de sobreviver a todos os que vivem e se orientassem na terra. Invescente as sénsias. Vigiai-nos. Entorte. Orando. Como é que eu vou orar em torno de Deus? 24 horas. Deus está chamando a igreja para o coração sénsias. Vigiai-nos. Orando em todo o tempo. Para que possais escapar das coisas que Deus te assustou. E estarei bem na presença do Filho do Amor. Até o tempo. Eu não quero estar aqui. Não. Vigiai-nos. E se eu quero escapar, eu tenho que me confiar de Deus. Aleluia. Glória. Vigiai, pois, ouvi-me, eu não sei como é que foi seu dia, sua semana, eu não sei com o que você está preocupado, eu não sei quais são seus sonhos, quais são seus sonhos? Uma casa própria, um carro, formar a faculdade, um emprego, uma empresa, quais são seus sonhos? Olha, seu maior sonho, eu quero fechar essa palavra, contando para você, meu único sonho, eu só tenho um sonho, sabe qual é o meu sonho? Eu estou pensando nele, acordo pensando nele, estou aqui agora pensando o meu sonho, correndo para pensar, sabe qual é o meu sonho? Eu sonho com aquele dia, aquele dia quando eu verei o Senhor face à face, aquele dia quando eu estarei diante dele, quando eu olhar para Jesus, e Jesus me matarei, ai Jesus, ai Jesus, eu sonho com o dia que Jesus vai me chamar pelo meu nome, ele sabe o meu nome, ele conhece, que o meu sonho, ele sabe o meu nome, 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 ele sabe o meu nome Eu sei que você sou, ele e você, foram se passarem pelo criminal de Cristo, pelo criminal de Cristo, para passar a nossa vida. Hoje a gente tem tecnologia que mostra o filme, imagem e som, mas a tecnologia do céu mostra a imagem, som, pensamento, a comunicação, a nossa vida. Aquele que você pediu perdão a Deus, ele é pagado, não assiste a você. Mas o que você não pediu perdão, você vai ser furtado. Por isso eu faço uma sugestão, não há como te compreender. Senhor, não há como te compreender. Esteja preparado para a vida de Jesus com seu oração único. Porque a vida dele é qualquer momento. Ele é no tribunal de Cristo, eu não me pedi uma coisa ao Senhor. A tristeza é decidida. Jesus, entenda que o Senhor me mostre uma compreensão. Pelo passado da minha vida. Jesus, eu quero que o Senhor me mostre até onde chegaram as nossas orações. Até onde chegaram as minhas orações. Quando eu estava orando, te buscando, quando eu estava ali na torre, te orando, orando ao Senhor. O que foi feito, Senhor? Os livramentos, honra, salvação, morto e afim. O que nós fazemos foi pedir a discussão. Falar em escritologia, não é só a gente pensar no que vai acontecer, mas o que vai acontecer é o nosso. É a gente, sonha. Paulo, quando ele estava para morrer, escreveu a sua última carta para Timóteo. Segunda carta a Timóteo. Capítulo 4, ele diz, em verso 7, Timóteo, eu estou sendo oferecido em limpação. O tempo da minha partida é chegada. Em outras palavras, não sei se eu vou durar mais horas. Uma semana, dias, mas chegou o meu amigo. O dia da minha partida é chegada. Combatida é o combate. Compreendei a carinha e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça que está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, dará não somente a mim, mas a todos os que amam a sua família. Se você ama, a minha justiça. Se você quer que ele come, tem uma coroa da justiça. A coroa da justiça. Amém. Deixe seus olhos. Deixe que o Espírito Santo fale para você. Amém. Você está pronto para o limpo de Jesus? Seu coração está limpo para o tribunal de Cristo? Você está pronto para o limpo de Jesus? Ou você precisa lembrar algumas coisas? Ou você precisa pedir perdão? Reconciliar com alguém? Ou você precisa consagrar mais a sua vida? Orar mais? Dê mais a filha? Pregar mais? Deixe que o Espírito Santo te faça. E nesta hora, consiga a sua vida ao seu mundo. Para o Senhor, lava o meu coração. Me limpa. Me purifica de todo o pecado. Tudo que não é terra, lava. Santifica. Santifica. Faça o meu sangue. O sangue de Jesus nos meus olhos. Não é nem nos meus lábios. Na minha língua. Nos meus ouvidos. Na minha mente. Eu não quero ver, assistir, acessar. Nada que não agrada ao Senhor. Eu não quero falar nada que não te agrada. Nada. Me impara. Diga, Senhor, eu não sei a Ti. Eu quero ouvir de Ti. Bem-me estar, servo bom e fiel. Fosse fiel no povo. Sobre muito te colocarei. Pai, aqui estamos nesta noite, diante de Ti, ouvindo a parada. Começamos a chegar à volta do Senhor. E nós dissemos, Senhor, nós te amamos. Nós te queremos. Nós te buscamos. Nós somos Teus. Nós te consagramos na nossa vida. Consagramos o nosso ser. O nosso corpo, a nossa família. Tudo que somos, tudo que temos. O nosso trabalho, os nomes, os talentos, o ministério, a nossa juventude. Oh, Deus. Tudo que queremos consagrar ao Senhor. Recebe, meus irmãos. Recebe o nosso coração. Ajuda-nos a ser fiéis a Ti. Ajuda-nos a Te glorificar. Ajuda-nos, Senhor. Até o coração limpo, a mente limpa. Ajuda-nos a viver para a Tua glória em todo o tempo. Beijo divino. Beijo divino. Receba-nos, Senhor. Receba-nos, Senhor. Fortalece-nos. Anima-nos, Teus guerreiros. E usa-nos para a Tua glória. Que naquele dia o Senhor nos encontre fiéis e perseverantes. Fazendo a Tua vontade. no nome de Jesus Glória a Deus Glória a Deus maravilha queridos bom demais nós sabermos que o Senhor nos chamou muito antes da fundação do mundo o Senhor Deus Ele nos ama e nós somos salvos porque Ele nos amou e nós o amamos porque Ele nos amou primeiro eu quero perguntar esta noite se alguém no nosso bem gostaria de receber o Senhor Jesus como Salvador ou há no nosso bem alguém que estava distante mas hoje ouviu a palavra do Senhor o Espírito Santo falou ao seu coração e você quer reconciliar alguém esta noite gostaria de reconciliar com o Senhor ou receber o Senhor Jesus como Salvador não? Glória a Deus o Senhor te deu outra oportunidade nós vamos agora adorar o nosso Deus com os nossos discos e nós vamos estar lendo Romanos 2 Coríntios capítulo 9 versículo 6 ao 11 e digo isso que o que semeia pouco também pouco se fará e o que semeia mudança e a mudança também se fará cada um contribuiu segundo o que propôs no seu coração não por tristeza ou por necessidade porque Deus ama ao que dá com alegria Ele é Deus poderoso para tornar abundante em vós toda a graça a fim de que tendo sempre tudo e com toda a suficiência supera com Deus e em toda boa obra conforme está escrito espalhou deu aos povos a sua justiça permanece para sempre ora aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará o fruto os frutos da vossa justiça para que tudo enriqueçais para toda a beneficência a qual faz que por todos nós se dêem graças a Deus Glória a Deus você possa com liberalidade trazer o seu dízimo a sua oferta ao Senhor que eu quero convidar aqui que agora nós estamos fazendo essa parte em nome de Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Conhecer-te eu quero mais Sempre te quero, quero ouvir a voz Sempre te quero mais Eu te dou pra mim A paz que eu quero Sempre te quero, quero ouvir Sempre te quero, quero ouvir a voz A paz que eu quero, a paz que eu quero Sempre te quero, quero ouvir a voz Sempre te quero, quero ouvir a voz Sempre te quero, a paz que eu quero Sempre te quero, a paz que eu quero Glória a Deus Glória a Deus Vamos agradecer ao Senhor Diz-nos as ofertas, amém? É, e suas mãos está no frente Vamos agradecer ao nosso Deus Senhor, nosso Deus e nosso Pai Te louvamos e bem dizendo sobre o teu nome Porque o Senhor é santo, porque o Senhor é digno de todo o nosso louvor e toda a nossa coração Peço agradecer ao Senhor Peço agradecer ao Senhor Peço agradecer ao Senhor Pelos dias que não me foi colocado, Senhor Queremos pedir ao Senhor que o Senhor Venha abrir a janela dos céus Venha tomar as bênçãos e medidas sobre a tua igreja, Senhor Que o Senhor venha prosperar e ter um novo mundo, Pai Para que sempre, meu Deus, eles possam estar contribuindo, meu Deus, para a manutenção, Senhor, da Tua obra, Senhor. Deus, abençoa também aqueles que não te veem, Deus, vai abençoar, Senhor, nesta noite. Que o Senhor possa, Senhor, abençoar. Que o Senhor possa prosperar cada vez, Senhor. Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigada, porque o Senhor falou mais uma vez em nossos corações, Senhor Pai. Pai, muito obrigada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.